E aí galera, gordinho na área trazendo mais um vídeo pra você e hoje gente uma receita especial, fácil de fazer que é o bacon caseiro, então roda a vinheta! Pessoal, o bacon gente, muita gente acha que ele tem origem nos Estados Unidos, mas não é na Alemanha, entendeu gente? E no tempo medieval, eles falavam bacon como se fosse o porco por inteiro, mas depois que eles praticaram pra poder defumar e desidratar a carne e também o tocinho, então eles denominaram bacon a essa parte, eles falavam beck, mas traduzindo seriam bacon. Isso, a partir do século gente, 17, 18, é que eles começaram a comercializar o bacon. Receita fácil, não precisa de defumar, viu gente? E poucos ingredientes e vai ficar muito fácil. Os temperos que eu vou passar pra você agora, você pode estar usando o de sua preferência. Então vamos para os nossos ingredientes. O Gordinho na Área, ele está no Instagram, isso mesmo, arroba Gordinho na Área Oficial, vá lá e seja o nosso seguidor. Para a nossa receita, nós vamos precisar de Aqui, duas colheres de sopa de sal de cozinha, uma colher de sopa de açúcar mascavo, uma colher de sopa de colorau, uma colher de sopa de páprica, quatro folhas de louro, uma colher de sopa rasa de pimenta do reino moída, uma colher de sopa rasa de sal de cura, aqui eu tenho dois quilos de panceta, que também é tolcinho de barriga, e aqui eu tenho sacos de cozinha, que a gente usa pra poder armazenar. Lembrando a todos que você não tiver o açúcar mascavo, a gente pode estar usando açúcar cristal, tá? O mascavo, ele só vai dar uma coloração, né? Diferente, mas o cristal, ele vai fazer o mesmo efeito. A páprica, eu estou usando a defumada, mas você pode estar usando da sua preferência ou se não quiser usar, mas vai dar um sabor diferente. O sal de cura, gente, esse sal de cura, você encontra naquelas casas de tempero que você compra granel, em mercados, naquelas lojas específicas, mas se você não tiver, entendeu? Não precisa usar. Aqui vai dar uma acelerada no processo, ele vai ficar mais desidratado, mas se você não tiver, tudo bem, pode fazer sem ele. Agora, pode comprar pela internet, viu, gente? Você consegue comprar os pacotes, porém, é de um quilo. Mas assim, ele vai dar todo um efeito especial no nosso bacon. Então vamos começar a nossa receita. Para começarmos, é muito fácil, muito simples, viu, gente? É só misturar os temperos, tá? Não precisa ter ordem, não, viu? E algum aqui que você quiser tirar, substituir, pode colocar chimichurri, pode colocar um outro tempero cominho, se você quiser. Então aqui, não tem segredo. Mas o sal e o açúcar faz toda a diferença. E o sal de cura, se você conseguir, ele vai acelerar e vai adiantar bastante. Aqui eu vou misturar, deixar bem homogêneo. Nossa, gente, o cheiro desses temperos é uma delícia. Não tem segredo, viu, gente? É só misturar. Aqui, ó, tá vendo que ainda tem sal aqui ainda? Então vamos misturar. Bem misturado. Tá bem misturadinho. Agora eu vou reservar a panceta. Aqui, gente, eu vou secar. Olha. Não é lavar, viu, gente? É secar. Essa tinta é tinta comestível. Todo mundo sabe disso. E quando vocês forem comprar, gente, a panceta, de preferência, a que tiver mais carnuda. Pede o açougueiro, o pessoal do açougue, do supermercado. Então, gente, olha, eu quero uma que tenha bastante carne. Ou se você preferir, né, um bacon com mais gordura. Aí fica ao seu critério. Vou reservar aqui. Então agora, a metade. Esfregar bem. Esfregar. Dá uma boa esfregada. Agora, vamos virar. Vou colocar o restante. E vamos esfregar também. Esse não vai no defumador, viu, gente? Esse é um diferente que nem todo mundo tem. Aquela churrasqueira bafo ou tem o defumador. Mas, rinde bastante. E você vai ter o seu bacon. Vamos passar. Bem. Pode passar, viu, gente? Porque depois que passar o tempo de cura, nós vamos retirar todo esse excesso. Feito isso, depois que nós já esfregamos bastante, é esse aqui, aqueles sacos, né, que nós usamos em cozinha para armazenar frutas, verduras e tudo mais. Então, nós vamos colocar dentro de ele. Vou jogar o restinho lá dentro. Aí, nós vamos tirar o ar o máximo possível, viu, gente? O máximo possível a gente tira o ar. Vamos amarrar. Vamos amarrar. Se você quiser colocar um araminho, também pode. Para ele não vazar, vou garantir e colocar dentro de outro saco de plástico. Bem esticadinho e vou amarrar também. E agora, depois, né, do nosso tolcinho temperado e embalado, nós vamos levar à geladeira, viu, gente? Na parte de baixo, você vai deixar ele quietinho lá por uma semana. Aí, todo dia, você vira. Para quê? Porque os temperos fiquem por igual e ele também vai desidratando. Então, hoje, ele vai ficar assim. Quando for amanhã, eu viro e vou virando até o último processo, que vai ser a gente lavar e depois nós vamos desidratar no forno. Então, depois de sete dias que ele curar, aí eu volto com você. E aí, galera, gordinho na área de volta com você. Depois de sete dias que o nosso bacon ficou maturando, gente, ele fica com uma cor e um cheiro. Aí, eu vou mostrar para vocês qual o próximo procedimento agora. Aqui está, né, o nosso bacon que ele ficou maturando. Aí, eu vou cortar aqui e mostrar para vocês essa situação. Olha aqui, gente. Ficou muito bonito. Muito bonito mesmo o cheiro. Olha como que ficou. Aí, agora, eu vou lavar, tá, gente? Para tirar esse excesso de tempero. E aí, eu volto com você. Pronto. Aqui, eu lavei debaixo da torneira mesmo, viu, gente? Na pia, eu fui lavando, tirei todo o excesso. E agora, nós vamos levar ao forno. Vou dar uma dica para vocês. Nós vamos pegar um tabuleiro, certo? E com a própria grade do forno, vocês vão colocar, porque a gordura, para não sujar o seu forno, ele vai cair em cima do tabuleiro. Aí, nós vamos colocar a pele para baixo, viu, gente? E vamos levar ao forno na temperatura bem baixinha, 100, 120 graus, por três horas. Aí, ele vai secar, né? Ele vai desidratar mais ainda. E assim que estiver pronto, aí eu volto com você. Música 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 E aí, galera? Gordinho, nada, de volta com você. Gente, depois de três horas que a nossa panceta, né? O nosso bacon ficou no forno, gente. Ficou um cheiro na casa. Olha como ficou o nosso bacon. E assim, né, gente? No caso, eu não vou ter como experimentar que eu teria que fritar ou fazer alguma coisa. Gente, olha isso como que ficou. Olha essa situação. Nossa, gente, ficou assim maravilhoso. Muito simples e fácil de fazer, viu, gente? Lembrando a vocês que foram dois quilos, né, de panceta. Ficaram sete dias ele curando, né? Na geladeira virando todo dia e ficou três horas no forno, bem fraquinho. Então foram dois quilos. Eu pesei, tá? Deu um quilo setecentos e cinquenta. Então rendeu bastante. Tem lugares que tá de trinta a trinta e cinco reais o quilo do bacon, né, gente? Então aqui fica uma vantagem e é uma coisa que você fez em casa, né? Você sabe a procedência e aquele gostinho, né, de você mesmo produzir o seu bacon. Pessoal, eu espero que você tenha gostado da nossa receita. Você que tá chegando agora, seja bem-vindo. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho que você será avisado toda vez que postarmos um vídeo novo. E o like, né, gente? Deixa o like, deixa ele azulzinho. Isso é muito importante e ajuda bastante o nosso canal. Essa receita vai estar na descrição do vídeo, com todos os ingredientes, com todos os pesos, medidas, tudo direitinho. Nos comentários, deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida, o seu elogio, que nós vamos responder com muito carinho. E agora, aquela hora de muita alegria, é hora do abraço do gordinho. Você que deixa o seu nome cidade e estado, o gordinho manda um abraço com muito carinho pra você. Linda Silva Araújo, ó linda Pernambuco, um grande abraço pra você e pra toda Pernambuco. A Fátima Rodrigues, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, um grande abraço pra você e pra todo Rio Grande do Sul. A Maria Luísa Arrozal Piraí, Rio de Janeiro, também um grande abraço pra você e pra todo Rio de Janeiro. O Joemir Souza Montenegro, Rio Grande do Sul, um grande abraço pra você e pra todo Rio Grande do Sul. Josemi Barbosa Cubatão, São Paulo, um grande abraço pra você e pra todo São Paulo. O Gordinho na área vai ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau! Música Música Música